Oh Baianinha Baiana, esse cara te ama, coração te chama, vem comigo morar Baianinha linda, não sei ainda o que faço da vida Se tu não quiser ser minha mulher, oh minha querida Você é fogosa, é carinhosa e decidida Me diga que sim e venha, pra mim não sejas bandida Oh Baianinha, oh minha fofinha Quando vai ser minha, eu quero te amar Oh minha Baiana, esse cara te ama, coração te chama, vem comigo morar Eu quero saber que a Baiana tem, não pago propina Só vou sossegar quando conquistar esta linda menina Eu vou pra Bahia, buscar gurias, que é minha sina Vou levar você comigo, vive em Santa Catarina Oh Baianinha, oh minha fofinha Oh Baianinha, oh minha fofinha Oh minha Baiana, esse cara te ama, coração te chama, vem comigo morar Eu quero saber que a Baiana tem, não pago propina Só vou sossegar quando conquistar esta linda menina Eu vou pra Bahia, buscar gurias, que é minha sina Vou levar você comigo, vive em Santa Catarina